Segura, segure mesmo, pare mesmo. Tá livre agora, vai. Vai ter aquele receio, pô, não dá pra ir, não vai dar, para logo. Por mais que seja distante. Não paga pra ver, não. Não fica torcendo, pô, tomara que ele passe logo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não faça isso não. Vamos fazer a adesão pra primeira, que você sabe. Só tirar bem devagar, perfeito, velho. E agora vamos sair. Isso. Acelerou também, não foi? Eita. Você acelerou, não foi? Foi. Pode seguir. Mas a embreagem não foi cautelosa, Helen. Você tirou um pouco rápido. Você está no canal de Helena Matias, em mais uma videoaula com minha aluna, Helen. Tudo bem, Helen? Tudo. Vamos caprichar hoje. Vamos corrigir os erros da aula anterior, da segmento da nossa aula aqui, dando dicas pra galera que está acompanhando a videoaula. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, suas dúvidas deixem nos comentários, minhas redes sociais estão aí pra vocês. Quem não se inscreve no canal está perdendo conteúdo. Helen, vamos sair? Vamos. Beleza? A pressão do video é a mesma pressão do exame. Quero ver você sair sem cometer nenhuma falta. Perfeito. Conseguiu arrancar o veículo sem cometer nenhuma falta. Beleza, tudo certo ainda. Enquanto você vai andando em segunda marcha, Helen, respeitando a velocidade de 20, no máximo 20, viu? Pode chegar a 20, se você quiser. Vou dar alguns detalhes. O que seria falta ali pra Helen? Deixar interromper na saída. Dois pontos. Helen não observar o retrovisor na saída. Também dois pontos. Esquecer a seta. Três pontos. Correto? Tentar arrancar em neutro. Um ponto. Falta leve. Esquecer de botar marcha. Deixar lá no neutro. E depois Helen desenvolveu a segunda. Só que eu quero, Helen, que quando você for desenvolver a segunda, pegue com firmeza pela direita. Você pega um pouco por cima, tá bom? Pegue com firmeza. Vamos seguir nos trajetos. Quando você tá com o examinador aqui ao lado, normalmente é silêncio. Ele vai falar só pela esquerda, direita, pra acessar os comandos de onde entrar e sair. Situações como aquela ali na frente. Pô, velho, um obstáculo na via. Eu vou precisar invadir um pouco a contramão, mas tenho que ter a devida atenção. Eu vou avisar que eu vou desviar. Eu vou olhar o retrovisor por conta disso aí, ó. Vou desviar aí o carro que tá desviando já de você. Já aquele vermelho ali, Helen, não passa não como ele vai entrar. Você para. Depois sai. Isso. Segura mesmo. Não, segura. Vai, não. Você parou, Helen. Você não tava fazendo, não tava... Isso. Você não tava cometendo esse erro. Pelo menos na aula de hoje, não foi, Helen? Agora o que aconteceu? Grava isso. Parou. Corre a mão lá embaixo. Bota essa marcha. Libera a embreagem pra não ficar muito tempo nela. O que é isso? Desvi um pouco pra lá, Helen. Esse carro tá muito próximo a ele. Segura. Segura mesmo. Pare mesmo. Tá livre agora, vai. Vai ter aquele receio. Pô, não dá pra ir, não vai dar. Para logo. Por mais que seja distante. Não paga pra vir, não. Não fica torcendo. Pô, tomara que ele passe logo. Vai dar tudo certo, vai dar certo. Não faça isso, não. Não vai ficar viciando você. Vai ficar ousada. Um dia não vai dar. E aí tá o problema. Infelizmente não deu pra esticar e botar a segunda, né, Helen? Mas assim que passar a rotatória a gente bota, tá bom? Sem pressa. Olhou pra gente vem carro de cá, olhou pra lá. Ah, é, tá boa pra botar a segunda aí. Isso aí. Tem algum receio assim, Helen, de quando vai botar a marcha, que acontecer alguma coisa? Sim, sim. Quando você vai botar a segunda mesmo, você fica com medo de acontecer alguma coisa? Sim, eu fico com medo de deixar o carro morrer. Ele só poderá morrer. Ou então, dá um tranco, né? Se liberar rápido, dá o tranco. Ele vai morrer se você botar a quarta com ele embaixo pela cidade. Tá bom? Vamos fazer a exame da primeira, que você sabe. Só tirar bem devagar. Perfeito, Helen. Perfeito. Você que tá vindo de outra cidade aí, de outro estado, esse procedimento que estou fazendo com ela aqui, talvez você estranhe. Ó, eu vou botar a primeira pra subir uma ladeira dessa, suave. É porque a ladeira que ela vai pegar, o local que ela vai pegar especificamente do exame do Salvador, é um local estratégico, né, Helen? Você conhece, que é apertado, é íngreme, bem íngreme e difícil. Então, o local que vai ter o exame é 20 km por hora, 20 km por hora a máxima. A velocidade máxima permitida é 20 km por hora. Então, pode andar a 10 km por hora, a 15 km, sendo assim, de primeira marcha. Helen, vamos imaginar que aí apareceu um pedestre, você para e o carro não precisa acertar, o pedestre aparecer, você para, suave. Beleza. Aí o pedestre vai começar a passar. Você tem a certeza de que marcha tá, né? Eu entendo, mas você tem certeza, né? Sim. Tudo bem. Mas, no caso, quando você para, se você parar e você, na dúvida, quiser dar uma olhada, pode, viu? Com o carro parado. Certo. Vem aqui no movimento que não dá pra ficar olhando e passando marcha. E agora vamos sair. Isso. Acelerou também, não foi? Eita. Você acelerou, não foi? Foi. Pode seguir. Mas a embreagem não foi cautelosa, Helen. Você tirou um pouco rápido. Se você não acelerasse, ele morria, viu? Faz aquele espaço de conta T5? Isso, Helen. Sempre. Tá nervosa porque tá saindo uma embreagem? Vai lá na mente e fica 1, 2, 3, 4, 5. Conforme for contando, vai soltando. 1, 2, 3, 4, 5. Vai tá livre. Ou pode ser até mais. Se for mais lento e ainda tá na embreagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra você mentalmente conseguir tirar devagar. Pode ser também 1, 2, 3. Vai depender da pessoa. Tá bom? Pra pessoas que estão nervosas na hora de tirar o pé da embreagem. A gente fala, tira devagar. Ah, então tira essa embreagem rápido. Ela acredita que tirar devagar é assim, ó. Não é. Porque, a depender do local, se for um pouco íngreme, o veículo poderá interromper o motor. Uma das piores faltas que o aluno começa no exame é deixar interromper. Não é nem a gravidade dos pontos, digamos assim. Esquecer a seta, ele nem percebe. Esqueceu a seta, falta grave 3 pontos. Mas deixar interromper, ele percebe que errou. E fica mais nervoso. Né? Aí começa a errar outras coisas que até tava acertando ou até mesmo deixar interromper novamente. Existe a possibilidade de cometer alguma falta no exame. Se você perceber, dê o seu melhor a partir dela. Sem se cobrar tanto. Fala, vou caprichar o restante. Não vou deixar isso me abalar pra eu perder meu exame. Vou caprichar. Tem alunos que ao deixar o veículo interromper no exame, acham que já acabou tudo. Pronto, acabou. Perdi. Aí começa a fazer de qualquer jeito o restante. Estamos em segunda marcha. Se aqui, se a gente estivesse treinando pro exame, a gente ia botar uma terceira. Mas treinando pro exame, pra ver o comportamento, se você exce de velocidade. Se você deixa o veículo ficar muito fraco. Pegar a direita. Como é que faz corretamente aí, Helen? A curva é como? Aberta ou fechada? Fechada. Isso. Deu uma olhada rápida pra lá, não foi? Considerando que poderia haver algum veículo e se vier, seria contra a mão. Qualquer dúvida de vocês, nos comentários. Minhas redes sociais sempre aparecem pra vocês aí. Não esquece esse seu like, não custa nada. E pra estar recebendo conteúdos assim, não só pra quem tá tirando habilitação, mas pra quem também já tá habilitado e quer receber dicas, inscreva-se no canal. Pode falar, Helen. Você quer ver a balinha agora? Então, vamos fazer. Vamos direto, vamos concluir o circuito e a gente vem. E ao longo do percurso, Helen, vá observando o retrovisor. Observe os retrovisores. Isso ajuda também a tranquilizar. Não ficar tensa só olhando pra frente. Se em algum momento não observar e acontecer algo, por exemplo, que o examinador perceba que aconteceu porque não observou o retrovisor, vai ser notificado, entendeu? Não observa o retrovisor, dois pontos, falta média. Ele vai ter uma situação que quando você foi iniciar o desvio ali, passou um gol correndo pela gente, não foi? Foi um veículo preto, um gol preto. Observe o retrovisor. Tem alguém atrás? Tá, tá vendo. Vou te esconder. Deu uma parada aí. Para e sai. Contrada? Isso. Helen, concentra esse núcleo que você tem que fazer, viu? Piorou. Piorou? Foi. Você botou a terceira? Foi. Foi. Por quê? Você ficou concentrada nesse veículo aí atrás, Helen. Parou, bota a primeira e concentra no que você tem que fazer pra sair, viu? Tudo bem observar, mas você ficou só focada nele. Esse veículo de autoescola. Isso aí. Não foi verdade? Foi. Chega que eu te perguntei. Tem alguém aí atrás? Ele tá distante, tá vendo? Foi. Eu não tinha nem visto ele. Foi. Perguntei pra certificar que você viu também que tava distante, pra poder parar. E se ele tivesse colado, a gente não iria parar, né? Isso. Assim que alinhar o veículo, você bota a segunda marcha. Tudo certo. Tira o fogo pra lá, tira o fogo pra lá. Tira o fogo pra lá, tira o fogo pra lá. Tira o fogo pra lá. Tira o fogo pra lá. Tira o fogo pra cá. Em direção a esse veículo azul. Helen, ao lado daquele veículo branco ali, vai parar e sair novamente, tá bom? Tá ok. Simulando o pedestre. Mas antes de parar, observe... Esse veículo branco mesmo? É, esse primeiro branco. Pode passar ele se quiser. Mas vai um pouco mais pra via, não é custa não parar segurando o pedestre. Vai pra via mesmo. Observe se vem alguém atrás. Tem um carro, e isso vai passar. Pode parar quando você quiser. Para e sai. Com propriedade. Isso. Não bote correndo. Não bote errando. Preparei novamente pra provocar isso aqui. Tá bom? Você não tava errando, eu não quero que você inicie, tipo, uma coisa que você tava acertando, ele. Comece a errar. Vou pedir pra você parar mais vezes provocando, que você lembre de botar a segunda, viu? Certo. Não bota correndo não, que você pode botar a terceira sem querer. Pronto. Ganha velocidade e segunda marcha é uma reta. Pegou correto no câmbio e jogou lá. Como você tava falando, Elis, você tem a preocupação de... Ele pode morrer, tipo, se você não botar a segunda, você botar a quarta. Tá em baixa velocidade. Quarta marcha é de 40 pra cima. Ele vai morrer. Viu? Ou você não acelerar, imagina que você tá de primeiro, o carro é bem fraco. E você botar a segunda, ele poderá interromper também. Tem que chamar pra velocidade de segunda marcha, que é... Beirar 20km por hora. Ou olhar pra rotação, passar de 2.000 giros. Eu costumo trabalhar muito com a velocidade. Fica mais fácil. Porque tem que tá olhando o velocímetro, né? Pra não passar a velocidade máxima. E você tá bem atenta. Você me falou mais cedo que... Eu ainda tô me policiando pra não correr demais. Não exceder, né? Vamos pegar direito. O aluno da carreta pediu pra você ir, mas... É isso que a gente vai fazer. E aí na frente, nossa parada obrigatória. Parou no local correto. Ela, hein? Não. Seguiu. Não. Bagunção, viu? Três vezes. Foram três vezes. Se em algum momento você tem que sair de segunda, ele interrompe o motor. Ele interrompe o motor. Não vai conseguir, não. Ali é até um pouco subida, né? Sim. Uma subida. Ó. Tem espaço pra desenvolver o carro. Ótimo. Contornar ele. A gente para do outro lado. Locais como esse não é obrigatório acerto, afinal só tem essa possibilidade. Não há outra possibilidade. Se fosse entrar numa garagem como essa, iríamos sinalizar pra direita pra sair da rotatória. Pra sair do retorno. Após esse veículo, pare. A gente é o meu fio aí. Nessa grama aí. Todo coberto pela grama. Corte um pouco mais. E isso, ótimo. Não quiser apertar. Parada suave. Falta o quê? Pra, tipo, se livrar do examinador. Nilton. Frio de mão. Pode liberar os pedais ali. E pra você que chegou até o final do vídeo, se inscreve no canal. Não esquece de deixar seu like. Suas dúvidas, deixe aí nos comentários. E vou continuar meus treinos com ela aqui. Pra corrigir esses pequenos erros que pode, né? Pra dedicar no exame. Se ficar dispersa. Porque sabe fazer. Mas por algum nervosismo. E nesse caso, eu tenho certeza que é por conta do vídeo. Sim. Que eu não tava errando. Mas vamos corrigir. Mesmo assim. Até a próxima videoaula aqui no canal de Lendo Matias. Autoescola fantástica! Conheça a sua nova autoescola. Dispomos de localização privilegiada pra facilitar o seu transporte. As nossas aulas teóricas são 100% online. Pra você assistir do conforto do seu lar ou de onde quiser. A nossa baliza é exclusiva. Pra dar mais agilidade às suas aulas práticas. E não ter fila na hora do treinamento. Contamos também com nossa sala de espera interativa. Pra garantir o seu conforto enquanto aguarda o início da sua aula. E os nossos instrutores, claro, altamente capacitados e preparados para te auxiliar no seu processo de aprendizagem. E a nossa frota de veículos, novinhos, que permitirá você desfrutar do conforto e da qualidade dos nossos automóveis. E só aqui você encontra formas de pagamento diferenciadas que cabem perfeitamente no seu bolso. E aí, tá esperando o quê? Vem pra Autoescola Fantástica! Vem pra Autoescola Fantástica! Vem pra Autoescola Fantástica! Vem pra Autoescola Fantástica!